Olá, sejam todos bem-vindos. O Ronda está começando. Gente, obrigado pelo carinho de vocês aqui na cidade de Linhares, de Soretama e São Bento, em Rio Bananal. Eu estive nesse feriado em São Bento, Rio Bananal e conheci lá muitas pessoas. Em nome do senhor Avelino Campin, eu quero abraçar a todos aí. E olha que veio o programa Ronda, sabem do Ronda, gostam do Ronda e eu quero agradecer a todos vocês, tá bom? Muito obrigado a vocês todos. Hoje no Ronda, você vai saber de uma notícia muito preocupante. Gente, nós falamos aqui a respeito dessa lama da Samarco e nós entramos aqui até na TV aberta, nacional para falar a respeito dessa lama da Samarco no Rio Doce e uma constatação, que era uma incógnita até alguns dias atrás. Qual o impacto real dessa lama no Rio Doce? Hoje nós começamos a ver alguns detalhes desse impacto da lama do Rio Doce. Daqui a pouco nós vamos falar sobre alguns testes que foram feitos na água e em peixes que são pescados no Rio Doce. Infelizmente, as notícias não são das melhores. Ainda hoje, o caso de Rafael, um jovem que no dia 20 de janeiro foi sequestrado e no dia 23 do mesmo mês, a constatação da morte dele em Corrego Farias. Eu vou abordar esse caso mais uma vez porque o inquérito foi mandado ao Ministério Público e o que é que o delegado de Crimes contra a Vida embasou nesse inquérito. Nós vamos falar sobre isso também já já. Agora eu quero começar o programa trazendo essas imagens preocupantes. Alguém resolveu fazer uma coisa extremamente ruim e que muitos estão atacando hoje, que é jogar lixo em diversos locais, alguns deles até abertos e proporcionam berçários para o mosquito Aedes aegypti. Dá só uma olhada nisso. Isso aí foi um flagrante do site de Linhares, nossos agradecimentos aí. E olha só o flagrante é esse, casca de coco, gente, que acumula água. Acumula água tanto da chuva e aquele restinho, não é? Da própria água de coco que também serve de berçário para o mosquito Aedes aegypti. E aí a gente está falando aqui, por diversas vezes nós falamos, acerca dos riscos, dengue, zika, chikungunya. E o flagrante foi exatamente de um morador jogando o coco aí, a casca. E nós vamos ver. Não vou mostrar a cara do morador não, mas vai servir de alerta, não é? Para os demais. Não pode, gente, acumular lixo do jeito que nós estamos acumulando. É um negócio que tem que ser atacado. Se eu não participo e você também não participa, aí a coisa realmente vai para o brejo. Aqui na cidade eu quero lembrar, de acordo com o Centro de Controle de Endemias, de zoonoses, não é? Aqui da cidade de Linhares, o número de casos suspeitos é muito grande em relação ao ano passado. No mesmo período ali do ano passado. E existem casos suspeitos de zika. São mais de 50 casos suspeitos de zika. Até agora não se tem uma confirmação. Agora, com isso aí que nós estamos mostrando, senhoras e senhores, a coisa realmente vai ficar muito difícil. Vai ficar difícil. De repente você está limpando o seu lote, esse bairro aí é o BNH, indo ali para o Interlagos, a BNH, perto do Parque de Exposições. Aí você limpa o seu lote e de repente o morador vai lá e joga o lixo, que acumula água, acumula o berçário, faz o berçário, proporciona o berçário para o mosquito Aedes aegypti. Então, mais uma vez, este programa vai se valer da ideia de combater o mosquito Aedes aegypti e dizer para vocês, isso aí não pode acontecer, não pode ficar impune também não. Daqui a pouco nós vamos falar de multas para quem joga lixo no meio da rua, porque desse jeito aí fica realmente muito difícil lutar contra o mosquito. Já está difícil. Imagine se isso continuar acontecendo, não é não, gente? Olha, participe no WhatsApp, 9850-6060. Onde está o flagrante que você tem aí? Flagrou no final de semana? Mande para nós que nós vamos utilizar, tanto no programa da TV, quanto no rádio também. É assim que começamos. No rádio, na TV, a notícia chega até você. Você deve se lembrar de uma tragédia que marcou o bairro Interlagos no dia 20 de janeiro. Trata-se da morte de um jovem cujo prenome é Rafael, morador do bairro Interlagos. O clamor era muito grande para que a polícia desse respostas desse caso, que foi de um sequestro e depois da morte do Rafael, cujo corpo foi encontrado em um portão de uma fazenda entre Córrego Farias e Pontal do Ipiranga. Hoje de manhã, o delegado de crimes contra a vida resolveu falar sobre o caso. E o inquérito já foi mandado ao Ministério Público. Um dos envolvidos está preso e foi exatamente o acusado de ter atirado em Rafael. Outros dois estão ainda foragidos. O caso que revela um latrocínio na cidade de Linhares. Eu tenho agora as informações. Põe no ar. O inquérito que revela detalhes sobre a morte de Rafael Moraes, de 29 anos, encontrado morto na manhã do dia 23 de janeiro deste ano, nas proximidades da porteira de uma fazenda, na estrada que liga o distrito de Córrego Farias, ao balneário Pontal do Ipiranga, foi enviado ao Ministério Público. São várias páginas relatando a autoria de um homicídio que revoltou moradores do bairro Interlagos, onde o jovem residia. Nele, o delegado André Jareta afirma o que realmente aconteceu e diz que a vítima foi morta por latrocínio, que é assalto seguido de morte. Meses depois das investigações, a polícia levou para a cadeia Johnny Celestino, preso, acusado de ter disparado os tiros que tiraram a vida de Rafael. Dois dos comparsas ainda estão foragidos, Altielis Leonardo Cordeiro e Alessandro Terce. Hoje de manhã, o delegado resolveu falar sobre o fechamento do caso com a nossa reportagem. Respondendo a várias perguntas, André Jareta afirmou a quantia levada pelos matadores e confirmou que existem produtos que estavam com Rafael que ainda não foram recuperados. Esse aí foi mais um crime elucidado pela Crimes contra a Vida de Linhares e concluímos o inquérito pelo sentido de que Rafael foi morto por três indivíduos com a finalidade de subtraírem um valor que ele carregava, que era na quantia de 10 mil reais. Aí, nesse caso, uma pessoa está presa e duas ainda estão foragidas, o senhor confirma isso? Exatamente. A conclusão foi que o executor, a pessoa que disparou contra Rafael, que é o Johnny Celestino, ele foi preso, fruto de uma mandada de prisão preventiva expedida pela comarca de Linhares, e a guarda vai responder o processo preso. Os outros dois partícipes estão foragidos, tiveram a prisão decretada, porém, se evadiram. Então, estão foragidos e a polícia vai iniciar, em breve, ações com o intuito de capturá-las. O que de material eles levaram, os envolvidos? Levaram dinheiro, levaram alguma joia, celular? O que eles, de fato, levaram? No ato da amostra, eles levaram cerca de 10 mil reais que a vítima carregava, além de objetos e pertences pessoais, que até então são desaparecidos. A polícia tem pistas dos outros dois que estão foragidos? Nós ainda não tivemos, não empregamos ações incisivas com o intuito de capturá-las. Agora, com o arremesso do inquérito ao Ministério Público e a denúncia, nós vamos, então, iniciar medidas que já é a fase final mesmo, com o intuito de prendê-los para que eles possam responder esse processo preso. O corpo da vítima estava em adiantado estado de decomposição e com as mãos amarradas para a frente, com um fio elástico. Quem o encontrou foi um trabalhador rural da região que foi comprar gás e, quando passou pela porteira, sentiu um forte mau cheiro. Segundo os peritos, devido ao adiantado estado de decomposição, o corpo da vítima foi encaminhado ao serviço médico legal. O delegado disse que foi importante para a Força Policial da cidade elucidar este caso com muita rapidez, dando um recado para quem pratica crimes, principalmente de homicídio, em Linhares. Aqui nós estamos deixando claro no dia a dia que não se pratica crimes violentos em Linhares e são esquecidos. Todos são apurados com rigor. E essa é já uma conduta padrão que tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil têm adotado no município. E eu concordo em nível e grau. Agora, deixa eu falar uma coisa a respeito desse caso. O Rafael não vai ser trazido de volta. Claro que não. Mas a investigação policial, uma boa investigação em a prisão dos envolvidos, vai aliviar um pouquinho da dor dessa família lá do bairro Interlagos. E é importante saber que a Polícia dá respostas, sim, rápidas quando acontece um caso desse. Foi um latrocínio que chocou a comunidade lá do bairro Interlagos. Aliás, um outro detalhe ainda mais importante, o André Jareta, desde que chegou, chegou no ano passado, já faz um ano, não é, que esse delegado chegou aqui na cidade. E o número, o número de crimes já está bem menor. Claro que as ações da Polícia contribuem. Isso aí é fato. Mas depois da chegada desse delegado, nós temos aí um saldo muito positivo com relação a elucidações e uma redução de homicídios também. Daqui a pouco, o caso do Rio Doce, os peixes, foram encontrados teores altíssimos de metais em peixes pescados no Rio Doce. É preocupante a notícia, não é? Daqui a pouco eu vou contar mais detalhes. Segura aí. Estamos de volta com muitas informações hoje no nosso programa, uma segunda-feira. Gente, muito obrigado por me assistir nas segundas-feiras, bombando o WhatsApp do Honda, viu? E você pode participar lá também. Não se acanhe, não. Vai lá, participe. Deixe lá o seu flagrante. O que você está achando do programa, hein? Eu também quero saber isso aí. Olha, eu tenho resultado de operação da polícia? É isso que eu tenho? Então eu já quero chamar. Tem fotos de uma operação feita hoje, uma da madrugada. Olha a história desse caso, gente. Essa arma estava com esse cidadão aí, o Wellington, de 25 anos. Estava na cintura do Wellington. Tem a foto do Wellington? Esse aí, ó. 25 anos. É o que diz a polícia, viu, gente? Chegou lá, fez uma abordagem, coisa e tal. O Wellington estava com a namorada dele, 18 anos. Thaís, de 18 anos. Essa aí, ó. Que aparece nas imagens. Sabe o que aconteceu? O Wellington, ao perceber que estava sendo percebido e vigiado com essa arma, tentou passar a arma para a cintura da namorada, gente. Aí sabe o que acontece? A polícia flagrou, recebeu informações, inclusive, de quem estava no bar, e a arma foi apreendida. Com que propósito? É o que a polícia quer saber. Eu não tive acesso ao depoimento, né? O depoimento... Ah, tá. Vai ser tomado agora. Vai ser tomado ao longo do dia o depoimento. Pois é. E aí foi flagrado o Wellington passando a arma para a namorada dele, a Thaís. Essa arma tinha dinheiro e tinha projéteis aí, ó. Como você está observando. Então, a Thaís, gente. A Thaís acabou participando. Doutor Oswaldo não está aqui hoje? Está em Belo Horizonte, em viagem, mas ainda nessa semana retorna. E aí vai falar a respeito dessas participações, desses casos. Tem muita gente que entra de gaiato no navio com essa história de homicídio, de crimes diversos. E esse aí foi mais um caso. A Thaís aceitou. Quando passou, a Thaís foi exatamente acompanhar o Wellington. Ainda hoje vai ser transferida para o presídio feminino de Colatina, não é? É o que chega de informação aqui nos nossos estúdios, infelizmente. Agora, hoje ainda, a Polícia Rodoviária Federal vai divulgar o balanço da Operação Semana Santa. Não apenas na BR-101, mas nas estradas estaduais, gente. Foram registrados acidentes. Acidentes com vítimas fatais. Um dos casos e que provoca luto profundo é o da morte de um jovem em Rio Bananal. Na estrada que dá acesso a Rio Bananal. É este jovem aí, ó. Uma tristeza muito grande tomou conta dos moradores lá de Rio Bananal. Eu estava em Rio Bananal quando tudo isso aconteceu. E um negócio que realmente acabou chamando a atenção. Trata-se do Daniel Ardison Pezin, né? Que acabou sendo vítima fatal. Olha o carro dele, o que que virou. Aquele carro preto ali, um I30, era esse carro aí, ó. Depois do incêndio, ele rodou e acabou batendo nessa árvore e mais um carro que estava aí nessa região parado. Foi uma pancadaça. E aí o povo de Rio Bananal ainda em luto, ele já foi enterrado, já desceu as sepulturas. Foi a vítima fatal. Também com ele se feriram João Henrique, Gabu Santana, Juscemar da Silva e Roniele Legora. Então foram quatro as vítimas, sendo uma fatal e vítimas parciais foram três. Mas olha, o carro pegou fogo de acordo com informações porque o lado do tanque acabou batendo na árvore. Foi exatamente o que aconteceu. Esse acidente aí aconteceu na rodovia Roberto Calmon que liga Linhares a Rio Bananal. Luto muito grande, filho de empresário, a vítima fatal, Daniel, e as nossas condolências. Porque eu também descobri que lá em Rio Bananal a audiência do Ronda é muito boa. Muito obrigado aí a todos vocês por estarem nos assistindo, é claro. Olha, mas tem protestos em todas as cidades do Estado do Espírito Santo acontecendo. Alguns protestos é contra a polícia. Caso registrado na Grande Vitória que você vai saber agora. Põe no ar. Um dia de caos no bairro Ianguetá, na periferia de Vitória. Ônibus quebrado, rodovia interditada e muita revolta. De um lado a polícia que avança com tiros de bala de borracha. Do outro moradores que revidam com pedras. As imagens do repórter cinematográfico Ailton Júnior relatam a intensidade do confronto. Toda essa confusão começou após a morte de um jovem do bairro. Segundo informações da polícia militar, no início da manhã, gangues e vais do bairro Ianguetá trocaram tiros aqui na região. A polícia militar foi chamada e recebida a tiros. Um dos suspeitos foi morto pela polícia militar. Revoltados, moradores interditaram a rodovia Serafim de Herência. O assassinado é Pedro Felipe Alves do Amaral, de 17 anos. Segundo moradores, ele fazia parte do tráfico de drogas da região. No entanto, nessa foto tirada de cima de uma laje, não é possível ver armas ao lado do corpo. Revoltada, a mãe do adolescente falou com a nossa equipe. Saí correndo com os materiais na mão, fui até o beco. Cheguei lá, subi da formação e formação por terceiro que quem matou meu filho foi a polícia que duas vezes atiraram nele. A interdição aconteceu por volta de meio dia. A PM tentou liberar a rodovia sem sucesso e homens da tropa de choques do Batalhão de Missões Especiais foram chamados e avançaram para dentro do bairro. Nesse beco, um momento mais tenso. A tropa avança atirando balas de borracha e bombas de gás lacrimogênio. Os moradores respondem. Com o gás que invadiu as casas, quem não tinha nada a ver com a confusão passou mal. Essa idosa precisou ser carregada e acudida. Já esse bebê teve que ser socorrido às pressas. Esse parente revoltado ironizou a ação dos policiais que responderam com truculência. A rodovia Serafim Derenses só foi liberada por volta de 3 horas da tarde. E policiais fizeram rondas no bairro para evitar novas interdições. Pois é, chocante, né? Mas é bom lembrar sempre que quando acontece um caso desse e a polícia está no cenário da acusação ou é parte acusada, a própria polícia militar, uma instituição com mais de 170 anos, aliás, e tem credibilidade. Sim, algumas peças não funcionam, aí tem que consertar, tem que tirar. É instaurado um inquérito policial militar para tentar chegar a essas conclusões. Mas chocante essas imagens, hein? Ó, daqui a pouco eu falo sobre água e vamos atacar o problema do Rio Doce. Os peixes lá estão com contaminação constatada. Um problema que não era admitido antes, não é? Pela empresa responsável por essa contaminação. Eu volto já já. Ao longo da semana, nós vamos falar mais a respeito do assunto que eu vou mostrar agora, mas mostra lá imagens do Rio Doce. Novos testes na água do Rio Doce em peixes pescados do Rio Doce constataram um teor altíssimo de contaminação por metais pesados. Metais que vieram com essa lama tóxica que invadiu o Rio Doce abaixo e está no mar. Agora está virando uma crosta, não é? No fundo do mar e mudando, não é? Todo o sistema, principalmente em regência, povoação também, onde essa lama acabou chegando. Então, crime muito mais que constatado. Agora a gente espera só providência, não é? Porque não dá para comer peixe do Rio Doce. Tinha gente com dúvida, mas a resposta está aí. Ao longo da semana, a gente vai falar mais a respeito disso. Gente, enquanto tem outras pessoas que poluem, algumas pessoas poluem, outras estão criando sustentabilidade. O reaproveitamento da água é muito importante. Tem uma empresa aqui que serviu de exemplo para isso. Eu vou chamar a repórter Juliana Dias com essa informação, importantíssima nos tempos atuais. Juliana. A agricultura é responsável por consumir 70% dos recursos hídricos do Espírito Santo e para minimizar os impactos da pior seca dos últimos 40 anos, o governo do estado teve de tomar medidas como proibir novas instalações de irrigação e licitar construções de barragens no interior do estado. Só que em meio a essa crise hídrica, é possível encontrar agricultores e empresários do setor que preocupados com a questão da falta d'água, se readaptaram para driblar a nova realidade e passaram a fazer o uso sustentável da água. Aqui nessa agroindústria no município de Linhares, o consumo de água era muito alto antes da implantação do sistema de reuso. Hoje, para se ter uma ideia, a economia chega a 16 mil litros de água por semana. Depois dessas mudanças de água, a gente conseguiu reduzir de 30% a 40%, próximo de 40% do consumo de água da empresa. Então, a gente consumia por volta de 40 mil litros por semana, reduziu para 24, 23 mil litros. A empresa de beneficiamento e comercialização de mamão-papaia conseguiu esse resultado, inovando com ações para economizar água. O processo começa ainda na lavoura e só termina na fase de higienização dos frutos. O primeiro contato com a água no fruto é no campo. Então, no campo a gente consegue já ter essa otimização da água, que é feita através de irrigação localizada. A gente tenta irrigar mais próximo da raiz possível. E outras demais ações que a gente pode estar, que a empresa faz para otimizar esse recurso, seria o tratamento, na unidade de processamento onde a gente está, a gente adiciona cloro nos tanques de tratamento de frutos, onde tem a água. Então, com isso, a gente consegue adiar um pouco o descarte dessa água. Olhando assim, até parece que o investimento foi alto. Basicamente, foram mudanças de hábito mesmo. A gente passou a utilizar alguns produtos à base de cloro, que são registrados por produtos alimentícios, não é qualquer cloro. Isso daí foi fazendo as dosagens de IPPM adequado para fazer esse tratamento de frutos. Muita gente conseguiu reduzir, às vezes, de uma troca de água duas vezes para a semana para uma vez, ou então, e otimizar esse uso da água. Só que depois de todo o processo, a água ainda não é descartada. Ela, mais de uma vez, é reutilizada, agora, na faxina. Grande parte dessa água a gente consegue reaproveitar para fazer uma limpeza de piso, ou então uma limpeza externa, e sem comprometer o consumo de água da empresa. Com o uso consciente da água, a empresa conseguiu não só reduzir gastos, mas, principalmente, ajudar o meio ambiente. A falta de chuva já fez secar represas, rios e lagoas da região. Muitas lavouras não têm como ser irrigadas. Gados estão morrendo de fome e sede. Então, exemplo, como esse deveria ser seguido por outras empresas? Sistemas simples e baratos que fazem a diferença. Assim, poderia evitar até mesmo um racionamento de água no município de Linhares, em um futuro não tão distante. Voltamos a fazer aquele velho apelo. Vamos economizar água, vamos usar água só para o que for extremamente necessário. Vamos evitar lavar calçadas, evitar lavar veículos, evitar de lavar varandas. Vamos tentar reutilizar a água da máquina de lavar, que é muito fácil você fazer um tambor anexo. Porque, se continuar esse regime, nós vamos ter que fazer racionamento de água. De acordo com o Ministério Público, 24 municípios no Estado já entraram num processo chamado de desertificação. Preocupante, sim. Ronda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã estaremos de volta. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.